Fala galera, beleza? Como podem ver da cabeça, estou aqui no GTA original, está sem mod, totalmente sem mods, mas ninguém quer saber, né? Então senta no colo do negão, vamos pro vídeo. Mano, toda vez que eu faço vídeo de GTA, aquele ídola carniça sempre me derrubar, né? Mas dessa vez ele não vai me derrubar, vocês vão ver só. Beleza, vamos aqui pegar o ídola velho carniça, que com certeza que vai ser uma bosta. O que aconteceu? Aaaaaaah! Enfim, chega de burrises, vamos aqui pegar o ídola. O que aconteceu? Pelo amor de Deus, de novo não há aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaah! Olá policial, posso ajudar? Aaaaaaah! Acho que é, não. Socorro aaaaaaah! 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 Serena de видео! Obrigado.